Morreram 113 pessoas vítimas de incêndios, entre junho e outubro, sabemos que em relação aos deste mês, que o IPMA alertou com antecedência 72 horas quanto ao risco máximo para 15 de outubro, o dia fatal, e que o alerta foi ignorado e os meios necessários não foram mobilizados, mas sabemos ainda mais em relação aos incêndios de junho, em pedroga um grande. De acordo com um relatório da Comissão Técnica Independente CTEI, a Protection Civil desvalorizou o fogo desde o início e só se mobilizou efetivamente quando surgiram as primeiras notícias de mortes, falhou a mobilização de meios, sempre tardia, falhou também a contabilização dos meios, dizendo a Protection Civil estarem no terreno mais do dobro dos meios que, realmente, estavam a combater as chamas, falhou a intervenção dos responsáveis políticos que, afluindo ao local, contribuíram para o caos e para decisões erradas, ultrapassando os comandantes operacionais, falhou a coordenação, sendo mobilizados meios de distritos longínquos, falhou o SRSP, que é tecnologicamente obsoleto, falhou a existência de meios aéreos no momento crítico do combate ao incêndio, falhou o registro dos acontecimentos, porque um comandante da Protection Civil ordenou um apagão na fita, falhou a evacuação de aldeias, cujas populações deveriam ter sido salvas antes de ameaçadas pelo fogo, sabemos ainda mais, que a então ministra da Administração Interna foi incapaz de liderar as autoridades públicas sob a sua tutela, que o governo resistiu, ao longo de meses, em reconhecer que havia responsabilidades políticas no colapso do Estado e na proteção das vidas dos cidadãos, que a própria ministra e a sua equipa se multiplicaram em declarações contraditórias sobre o que se passava no terreno que, nos incêndios da semana passada, foram irresponsáveis ao ponto de recomendar as populações para se autoprotegerem, Por fim, acentuando a ideia de abandono, sabemos que o primeiro-ministro protelou as indemnizações às vítimas de pedroga um grande enquanto pôde que, em intervenções robóticas, se negou a retirar consequências políticas sobre os factos de ambos os incêndios, e que, tecnicamente, encaixou a divulgação do relatório da CT entre o período pós-autárquicas e a entrega do orçamento de Estado, na esperança de abafar o tema na agenda mediática. Por fim, sabemos que a intervenção crítica de Marcelo Rebelo de Souza foi o que despoletou a alteração de comportamentos do governo, perante este retrato de sucessão de erros e fracassos. Uma moção de censura ao governo era inevitável, era o beaba da dignidade institucional, quando todos os factos técnicos e políticos mostram que, em momentos de importância crítica, o Estado colapsou e o governo falhou, obtendo como resultado 113 mortes e o recorde diário e a ardida que outra hipótese existiria que não a exigência da máxima responsabilização do governo pôde e discutir a sua eficácia política nula pôde e discordar do seu pressuposto que a sucessão de erros operacionais e políticos justifica a queda deste governo pôde e argumentar que, do ponto de vista estratégico, foi uma má julgada, uma vez que deu no parlamento condições para o governo se libertar da pressão política pôde e contrapor que PSD-CDS tem responsabilidades na política florestal de quando for um governo, mas erros passados não atenuam erros presentes, além de que o ponto-chave do acto ao fracasso político esteve na administração interna e na incapacidade de resposta da proteção civil e pôde e votar contra, porque são essas as regras do jogo parlamentar, o que não se pode é questionar a pertinência da moção se a morte de 113 cidadãos por incapacidade das autoridades públicas na sua protecção não justifica uma moção de censuras, o que justificaria não vale a pena dirigir a questão ao PCP e ao BI, que, respectivamente, qualificam a iniciativa de aproveitamento político e de truque grotesco, não vale a pena porque os registros da Assembleia da República permitem-nos averiguar aquilo que, efetivamente, estes partidos consideram de gravidade política suficiente para justificar a pertinência de uma moção de censura, nos últimos 10 anos 20 milhões e 82 mil e 17, o PCP apresentou seis moções de censuras, uma das quais através do PEV 2008, 2010, 2012 e junho, 2012 e outubro, 2013, 2014, o que as justificou as ofensivas brutais contra o valor dos salários, 2012, o ataque brutal aos direitos dos trabalhadores, 2008, a destruição da vida de tantos portugueses, 2012 e o sentimento popular de rejeição da política de direita, 2014, nesse mesmo período, o BI apresentou três moções de censura, 2008, 2011, 2012, o que as justificou a defesa das gerações sacrificadas, 2011, A recusa do Tratado Orçamental 2008 e o direito aos salários e as pensões, 2012, como dizia, não vale a pena perguntar a PCP e IBI porque os factos falam por se cortes salariais e nas pensões, Troika, Programa de Assistência Financeira e Emigração não são aceitáveis e merecem moção de censuras, O colapso do Estado em situações de emergência e a incapacidade do governo em agir e garantir a protecção da população não só não merecem censura como quem o faz, é aproveitador e grotesco, o acesso ao poder explica as diferenças e o cinismo, há, de facto, oportunistas nesta história, e fica bem claro quem são. E aí